Meu pagode bate certo Vamos lá Nem quem tá xixira de cima Nem quem tá xixira de cima Ai ai que delícia ai ai você tá boa Ai 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 que delícia ai ai você tá boa Ai 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 que delícia ai ai você tá boa Ai 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 que delícia ai ai você tá boa Ai 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 que delícia ai você tá boa Ai, 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 que delícia ai, ai, você tá bom Ai, ai, que delícia ai, vai, vai, vai Ai, ai, que delícia ai, você tá bom Ai, ai, que delícia ai, você tá bom Há cinco produções, sagaz produções Ai, caralho do mala pras malas ai! acertei de novo vem sentando com a Tchaca pra baixo que eu vou te botando de baixo pra cima vem sentando com a Tchaca pra baixo que eu vou te botando de baixo pra cima nem quintaje te tira de cima Nem quem tá se tira de cima Nem quem tá se tira de cima Ai, ai que delícia ai, ai você ta boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, você tá boa, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Vem sentando com a checa pra baixo que eu vou te botando de baixo pra cima Nem quintagem te tira de cima De cima da briga Nem quintagem te tira de cima 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 Ai, ai, que delicia Ai, ai, você tá boa Ai, 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 ai Você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, 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 que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, 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 que delícia, ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, ai, você tá boa Ai, ai, que delícia, ai, 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 é a gangue do mala, finaliza Suja gravação! Vou te comer de luz, acesa pra tu ver o grandão entrar Vou te comer de luz, acesa pra tu ver o grandão entrar É hoje que eu vou te voltar, bota, 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 bota É hoje que eu vou te botar até duas pernas bambia É hoje que eu vou te botar até duas pernas bambia É hoje que eu vou te encontrar, bota, 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 bota É hoje que eu vou te pegar Quem que se come malafaia novamente Quem que se come é o mala novamente Quem que se come malafaia novamente Quem que se come come Quem que se come come vai Quem que se come malafaia novamente Quem que se come é o mala novamente Quem que se come malafaia novamente Então vai, só pra ficar na mente, mala fé novamente Pode comer de luz acesa pra tu ver o plantão entrar Pode comer de luz, pra tu ver o plantão entrar Pode comer de luz acesa pra tu ver o plantão entrar Antes que o meio de luz acesa pra tudo que o placão é doido É hoje que eu vou te botar, 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 botar É hoje que eu vou te botar até tuas pernas, bambia É hoje que eu vou te botar, 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 botar É hoje que eu vou te botar, 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 botar É hoje que eu vou te botar, 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 botar É hoje que eu vou te botar até tuas pernas, bambia É hoje que eu vou te botar, 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 botar É ótimo que eu vou te... É o que é ela Te dei pau você só quis me amar Você só quis me amar Você só quis me amar Te dei pau você só quis me amar Você só quis me amar Te dei pau você só quis Te dei pau você só quis Te dei pau você só quis me amar Te dei pau você só quis me amar Te dei pau você só quis me amar Você só quis me amar Quem que te come? Malafaia novamente Quem que te come? É o Zeca novamente Quem que te come? É o Polly novamente Quem que te come? É o Pit novamente Quem que te come? É o Vitrem novamente Quem que te come? É o Canalha novamente Quem que te come? É o Ponte novamente Quem que te come? Come Quem que te come? Come Quem que come é o Sagaz novamente Quem que come é o Lucas novamente Quem que come Malafaia novamente Quem que come... Você só quis me amar 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 São por 13 anos de Tuas meras na bomba Tão de manhã, oi , te dei balançochis, minha mãe Música Música te dei bolso, só quis me amar te dei bolso, só quis quem que te come é o bolegio de novamente quem que te come é o mago novamente Quem que se come é o majorzinho novamente Quem que se come, come Quem que se come, come Quem que se come é o cavalo novamente Quem que se come é o rei do baile novamente Quem que se come é o indiano novamente Quem que se come, come Quem que se come, come Quem que se come é o bruta novamente Quem que se come é o mala novamente Quem que te come é o mal, a faia novamente É a quem que tomava, finaliza Corrui da gravação As edições de groove foram atualizadas Ai caramba, putaria filho Ai John, você está indo no paretone Vendo las ticas, só calarraba Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Provo, no para, para baixo Provo, no para Todas as novinha vai vai mando muchacho pra riba Pra barro, pra riba, pra paidão vai Todas as novinha vai vai mando muchacho No para No para No para Meu querô Coruz a gravação Que passa Morenita? As cinco producciones Saca as producciones Morenita Morenita Oiii Oiii Gostasinho México 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 Vai Vamos México 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 Importaria Vai México México Mexicou, 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 mexicou de guerra Pra riba, pra barro, pra riba, pra barro Todas as novinhas vai bailando muchacho Pra riba, pra barro, pra riba, pra barro John está no paredão, vento lastica, sou bala rapa No paro, no paro, pra barro, pra barro, pra barro, pra barro México Putaria Vai, 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 vai México Vai, 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 vai México 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 Finaliza Coruja Gravações 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 Quem ela pensa que é esfregando essa bunda em minha noite inteira? Quem ela pensa que é esfregando essa bunda? Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta aqui, senta Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, vai, 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 vai Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta aqui, senta Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, é guerra Há cinco produções, sagaz produções, do mala pras malas Ai, caralho Quem ela pensa que é esfregando essa bunda? Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta aqui, senta Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, é guerra Há cinco produções, sagaz produções Ai, caralho Do mala pras malas Só guerrinhas ocultas Olha pra mim Olha pra mim que eu olho olha pra mim olha pra mim que eu olho pra você Você aí, senta, senta aqui, senta Senta, êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então passa reto, passa reto, olhou pro lado eu te maceto Passa reto, passa reto, olhou pro lado eu te Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta aqui, senta Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta As garotinhas de Prince, tá fazendo miséria As garotinhas de Mattielli, oi, tá fazendo miséria Ai caralho, a boneca não é comédia Ai caralho, nequinha não é comédia Seja braba, tá fazendo miséria As atualizações, tá fazendo miséria Mas é o mala que manda gostosinho pra elas Mas é o bruta que manda Ei, você aí, senta, senta aqui, senta, senta aqui, senta Senta, ei, você aí, senta, senta, senta Vai no centro, senta, senta Ei, você aí, senta, senta aqui, senta Senta, ei, você aí, senta, senta É a gangue do mala, finaliza Curta gravação! Puta que pariu, a pista tá pegando fogo Puta que pariu, a pista Puta que pariu, a pista tá pegando fogo Puta que pariu, vai no trepa Vai no trepa, vai, ui, vai, trepa, trepa Vai no trepa, trepa, trepa Vai no trepa, trepa, trepa Trepa, vai, trepa, vai, trepa, trepa Ai, cara, ali, queira Curro de agravador! Eu adoro! Eu adoro! Quatro no quarto, pelado, com a carol de cabeça pra baixo Eu adoro! Eu adoro! Eu já gosto dessa parte aqui, ó Trepa, trepa com a xereca Com a xereca Com a xereca Oi, oi, com a xerequinha Trepa, trepa, trepa com a xereca Com a xereca Vai no trepa Vai no trepa, 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 trepa Vai no trepa, trepa, trepa Vai no trepa, trepa com a xereca Com a xereca Com a xereca, oi, oi, com a xerequinha Trepa, trepa com a xereca Com a xereca Vai no trepa Vai no trepa, trepa, trepa Vai no trepa, trepa Vai no trepa, trepa Vai no trepa, trepa Então vai, sombraficadamente, malafaia novamente Puta que pariu, a pista tá pegando fogo Puta que pariu, a pista tá pegando fogo Puta que pariu, a pista tá pegando fogo Puta que pariu, vai no trepa, vai no trepa Vai, ui, vai, trepa, trepa, ui, vai, ha, ha, ha Vai, trepa, 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 trepa Vai, ui, vai, trepa, trepa, ui, vai, ha, ha, ha Vai, vai no trepa, vai no trepa, 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 vai Ela trepa, trepa no cavalo, eu cavalo e história Trepa, 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 pam, 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 pam Há cinco produções, sagazes produções É que erra Rod já vem no aquecimento, ela vai te hipnotizando Xelma vem no aquecimento, ela vai te hipnotizando Lory vem no aquecimento, ela vai te hipnotizando Lory vem no aquecimento, que tuba gosta dessa? Seja brava, maravilha, deslizando 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 PH gosta dessa putaria, vai deslizando 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 Vamo, 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 vamo Vai, vai, vai Vai, vai, vai deslizando É que erra Trepa, trepa com a xereca Com a xereca, oi É o gringo Jorge que manda gostosinho pra elas O coro tá comendo E ninguém tá vendo Felipe Atualizações gosta dessa Gocedês Trepa, trepa Trepa, trepa Aguinaldo Paredão Trepa, trepa Trepa, trepa, não vinha sapeca Coruja, gravações Quem trouxe pitucu, véi Trepa, trepa Vai no trepa, trepa, trepa Oi, trepa, trepa, trepa Oi, trepa, trepa, trepa Oi, trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa O meu barba gosta dessa Caralho Trepa, trepa Putaria, vai, 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 vai Oi, trepa, trepa Com a xereca Com a xereca Pa, pam, pam Trepa, pa, pam Trepa, trepa É a gang do mala Finaliza Finaliza Vamos da gravações Então... Para de falar que ele é seu O que, o que, talarica Oi, joga na cara das inimigas Das inimigas, essa vai pra Jé Calcada E pras talarica, joga na cara das inimigas Oi, oi, das inimigas, essa vai pra Jé Calcada E pras talarica Trava, 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 destrava Trava, 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 trava É Querrinha, vai! Vai 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 Давай, trapa na posição E não para, não para, não para não Vai vai, trava na posição E não para, não para não Vai 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 vai, trava na pose E não para, não para não Continua pra, pra, pra E não para não! Então vai! O sombra fica na mente Malavaia novamente Destrava! 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 Destrava e trava! Isso! É guerrinha! Vai! Vai! Trava na posição e não para! 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 Vai! Vai! Trava na posição E não para! Não para! Não para! Não! E não para! Não! Não para! Não para! Não para! Não! Vai! Vai! Trava na posição e não para! E não para! Não para! Não para! Não para! E não para! Não para! Não para! E não para! Não para! E não para! Não! Não para! Não para! Não para! Não! É guerrinha! Se ela tá dando em cima do seu macho então joga o rabo no macho dela! Se ela tá dando em cima do seu macho então joga o rabo no macho dela! Joga o rabo no macho dela! Joga o rabo no mastela Que que é? Curo de agravação Se ela tá dando em cima do seu macho Joga o rabo no mastela Isso faz um quadradinho Então joga o rabo no macho dela Desquebrou Desquebrou Travou Empinou Desquebrou Desquebrou Travou Empinou Se ela tá dando em cima do seu macho Então joga o rabo no mastela Se ela tá dando em cima do seu macho Então joga o rabo no mastela 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 Chocumar, não não macho não TH gosta dessa puta, então chocumar, não não macho não Destrava, destrava e trava Destrava e trava Destrava, destrava e trava Destrava na Tenerê Então brota de Brota Lopes e destrava na Tenerê Destrava e trava Eu já gosto dessa parte aqui Destrava na Tenerê 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 Do jeito no pole Eu sei que tu quer fuder 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 Vou fudendo, eu sei que tu quer fudendo, tem jeito que não pode Vou fudendo, eu sei que tu quer fudendo, que tu quer fudendo, eu sei que tu quer fudendo Então vai, sobra ficada na mente, embalar, vai novamente Travar, destravar, oi, travar, oi, destravar, destrava, destrava e trava, easy Destrava e trava, easy, destrava, pega e ria, vai, 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 vai Trava na voz, e não para, não para, não para, não, não para, não para, não E não para, não para, não para não, vai, 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 trava na pose E não para, não para, não para não, e não para não, não para não, não para não, vai, 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 trava na pose Vai, 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 trava na pose, vai, 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 trava na pose, vai, 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 trava na pose Tudo pra, 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 oui, e não para não, e não para não, e não para É guerra, vou mandar-lhe o papo reto, eu não tô de brincadeira Dá um grito aí no baile, a mulher que tá solteira Ai caralho, tu tá solteira? Então explana, então explana que hoje é guerrinha Dá um grito aí no baile, se tu tá com a pepenca raspadinha Ai caramba, então deixa eu colocar na tua xerequiha Deixa eu colocar na tua bebequeinha Deixa eu colocar na tua bebequeinha Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no macho dela Se ela tá dando em cima do seu macho, então joga o rabo no macho dela Choco 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 o rabo no macho dela É a planta do mala, finaliza Choco o rabo no macho dela Choco o rabo no macho dela Choco o rabo no macho dela Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.